Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as informações do governo federal. Hoje é o Dia Nacional da Saúde e pesquisas revelam que mais de 50% dos brasileiros com 20 anos ou mais estão com excesso de peso. Para combater os problemas ligados à má alimentação, o Ministério da Saúde desenvolve uma série de ações. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Saúde e atualmente entre os fatores que mais colocam em risco a saúde do brasileiro estão a má alimentação e os quilinhos a mais. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, quase 57% das pessoas com 20 anos ou mais no Brasil estão com excesso de peso e 20% da população adulta brasileira está obesa. A obesidade e o excesso de peso são os principais fatores de risco para outros problemas sérios de saúde, como a hipertensão e diabetes. O médico João de Deus, de 60 anos, conhece bem o assunto. Durante 30 anos lutou contra a balança. Junto com o excesso de peso, chegaram as doenças. Diariamente ele precisava tomar medicamentos para pressão alta e intolerância à glicose. Eu estava ficando caminhando para diabetes. Eu já tenho três irmãos que fizeram cirurgia bariátrica. Então a nossa família é uma família de risco para a obesidade, para a hipertensão arterial, para a diabetes. Hoje o médico está 30 quilos mais magro, faz exercícios, controla a alimentação e o resultado vai além da alegria de sair do tamanho extra grande para o médio. Ele não tem mais problemas de saúde e não precisa tomar nenhuma medicação. Para a nutricionista Betânia, a receita para manter a saúde em dia é simples. Além do exercício físico, uma alimentação balanceada. É importante a gente praticar uma atividade física, que mexe com todo o metabolismo. Você evitar gorduras saturadas, evitar açúcar, comidas industrializadas. Procurar mais alimentos, frutas, verduras, colocar cereais integrais. Para combater os problemas de saúde ligados à má alimentação, como hipertensão, diabetes, obesidade, AVCs, o Ministério da Saúde desenvolve ações como Guia Alimentar para a População Brasileira, com informações sobre como selecionar os alimentos e transformar os ingredientes em refeições saborosas e saudáveis. E também o livro Alimentos Regionais Brasileiros, com as comidas típicas de cada região e dicas de substituições de alimentos, levando em conta a diversidade cultural brasileira. O presidente em exercício, Michel Temer, recepcionou no fim da tarde, início da noite, no Palácio Itamaraty, no Rio, os chefes de Estado que participam da abertura dos Jogos Olímpicos. Depois, acompanhado pelo ministro de Relações Exteriores, José Serra, Temer conversou em particular com alguns, entre eles o presidente da Argentina, Maurício Macri. Ministros de esportes de vários países se reuniram hoje, no Rio de Janeiro, no Corcovado, junto à estátua do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. O ministro do esporte do Brasil, Leonardo Pisciani, foi quem recepcionou as autoridades. Os ministros estão na cidade para participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que começa em instantes. Este é um momento muito especial para nós brasileiros e cidadãos do Rio de Janeiro e da América do Sul. Pela primeira vez, o nosso continente recebe os Jogos Olímpicos. Eu espero que a bela cidade do Rio de Janeiro, o povo acolhedor do Brasil, possam encantar a cada um de vocês e que cada um de vocês, ao fim dos Jogos Olímpicos, retornem para os seus países com uma mensagem do povo brasileiro, uma mensagem de paz, de esperança e de congraçamento. O Brasil foi escolhido como palco das Olimpíadas há quase sete anos e com um desafio à vista, deixar tudo pronto para receber mais de 11 mil atletas e até 500 mil visitantes estrangeiros. 2 de outubro de 2009. Nessa data, o Rio de Janeiro era escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. De 2011 a 2014, o governo federal liberou mais de R$ 5,5 bilhões para a reforma e ampliação de 13 aeroportos localizados em cidades que foram sedes da Copa do Mundo, deixando o legado para as Olimpíadas. O programa PAC Mobilidade repassou R$ 18 bilhões para a melhoria do transporte coletivo das grandes cidades brasileiras para melhorar o tráfego para moradores e turistas. Foram obras de construção de linhas exclusivas para ônibus, os BRTs, para veículos leves sobre trilhos, VLTs e metrôs. O governo investiu também nos atletas. A principal forma de apoio do governo federal aos esportistas foi o Bolsa Atleta, o programa de auxílio individual e direto aos esportistas. Para ter uma ideia da importância do programa, quase 80% dos atletas brasileiros inscritos nos Jogos Rio 2016 são bolsistas. Em 2012, o Ministério do Esporte lançou o Plano Brasil Medalhas 2016 para colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. O plano assegurou R$ 1 bilhão adicional aos esportes olímpicos e paralímpicos. Depois de tanto investimento e planejamento, a tão esperada primeira Olimpíada da América do Sul chegou. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. A repórter Thaisa Dias está próxima ao Maracanã, onde é realizada a abertura dos Jogos Olímpicos e fala da expectativa para a festa. A equipe da NBR já é a caminho do estádio Maracanã para a abertura das Olimpíadas. Essa festa é tão esperada, tanto por nós brasileiros quanto pelo mundo inteiro. Encontrei aqui a Patrícia, que também está indo assistir a abertura e vai contar um pouquinho para a gente o que ela está achando dessa experiência que ela vai viver daqui a pouco, qual é a expectativa. Ah, sim, eu estou bem feliz, né? Sempre quis participar de uma abertura e vamos lá. Você mora aqui no Rio de Janeiro, que você estava me contando, né? O que você está achando de receber as Olimpíadas na sua cidade? Ah, assim, cada um tem seu ponto de vista, né? A gente já recebeu na Copa, foi bem legal e agora também está sendo bem legal. Eu moro em Copacabana e bem legal. Você acabou de chegar aqui de metrô, né? Veio até o Maracanã de metrô, junto com todo esse pessoal que está vindo com a gente. Foi tranquila essa chegada? Como é que foi? Foi bem tranquilo, bem tranquilo, super tranquilo. A gente entrou no metrô em Copacabana, trocou ali na central, bem tranquilo. Então tá bom, obrigada, Patrícia. Uma boa abertura para você. Obrigada. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Estamos aqui ligados em tudo que acontece na abertura do Rio de Janeiro. Thaísa Dias. A abertura da Olimpíada começou há poucos instantes. Você pode acompanhar outras informações dos jogos na internet no site Brasil2016.gov.br. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Ou amanhã, às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.